Eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Eu precisava provar que o Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. O Dallagnol montou uma quadrilha com a força-tarefa da Lava Jato, inclusive para roubar dinheiro. Da Petrobras e das empreiteiras. E eu tinha certeza que os delegados que fizeram inquérito contra mim mentiram em cada palavra que escreveram. E se eu tivesse saído do Brasil, eu seria tratado como fugitivo. E eu resolvi ir para pertinho deles, enfrentar as ceras para poder provar para a sociedade. Eu tenho mais uns 10 processos. É uma mentira atrás da outra.